Já que a Bahia é a terra da alegria, nada melhor do que ser recebido com festa logo na chegada. Melhor coisa do mundo, né? A gente já sente o clima do carnaval, o melhor carnaval do mundo, né? O carrinho de café vira trio em miniatura. Baianas e foliões representam blocos tradicionais do carnaval. Há oito anos, curtindo a festa em Salvador, a paulista adorou o clima. Vai ser muita festa, muita folia, muita energia boa, com certeza. A ação da Bahia Tursa segue até o sábado de carnaval no aeroporto e no terminal de passageiros do porto de Salvador. No dia 4, quando chegam dois navios, a gente vai estar na Codeba com uma fanfarra e a oficina de turbantes, também levando a alegria e o encantamento da Bahia, né? Com serviço 24 horas, o Posto de Informações Turísticas da Secretaria de Turismo oferece atendimento com guias e monitores fluentes em 12 idiomas em Salvador e interior do estado. Oferecer para esses turistas roteiros alternativos, porque a gente entende que o turista que nos visitam, eles querem passar, às vezes, alguns dias aqui na folia, mas depois eles querem descansar. Então, nossos guias e monitores estão preparados para também oferecer esses roteiros turísticos, dar informação sobre outras possibilidades de se visitar o nosso estado. Obrigado.